A justiça eleitoral, principalmente, que nós estavam sendo condenados, nós temos que dizer muito claro aqui, não é por improbidade administrativa, que nesse mesmo processo eles moviram contra mim no Tribunal de Justiça da Bahia, contra mim, contra o ex-prefeito Jair, contra o ex-prefeito Hugo, por improbidade administrativa e o Tribunal de Justiça da Bahia nos absolveu e eles moviram essa ação no TRE e que depois foi para o TSE. Eu não entendo muito de advocacia, recursos sempre tem, falam-se que tem embargos de declaração. Eu não sou advogado e procuro conversar muito pouco com advogado, até porque eu tenho algumas pessoas que conversam com advogado, eu não tenho muita coisa para conversar com advogado, eu prefiro que outras pessoas ligadas a mim que conversam. Espero que pare por aí. Eu espero que as pessoas estanquem esse ódio no coração, essa mágoa que tem, eu não sei porquê, mas que pare por aí. Vamos pensar, vamos pensar em Guanambi, vamos pensar na região, vamos pensar na Bahia, vamos pensar no Brasil. As eleições são o ano que vem, em 2022. Deixa o povo decidir, deixa o povo ir para as urnas livres e soberanos para decidir o que querem para Guanambi, para a região, para a Bahia e para o Brasil. Eu confesso a vocês que, repito, não entendo de legislação, não sou advogado, mas eu repito, eu espero que eles parem por aqui, porque a única coisa que eu peço é que Deus possa iluminar a cabeça dele, dar entendimento nesse momento difícil que nós todos estamos passando. Eu repito, vamos pensar em Guanambi, vamos pensar na região. Tchau. Tchau. Tchau.